Na fazenda Duas Barras, em Santo Inácio, no Paraná, encontramos mais um parceiro Matsuda, que podemos sim, definir como um parceiro de longa data. Com mais de 90 anos e uma história de vida inteiramente ligada à pecuária, o criador de gado da raça Pitangueiras, Eduardo Alcântara, nos recebe em sua propriedade e conta para a gente um pouco da história dessa genética. A raça Pitangueiras é um gado híbrido, ele é feito do Red Paul, um boi inglês, europeu, foi cruzado com a vaca Gir, da Índia, um gado Gir leiteiro, cruzado, deu um excelente cruzamento. Comecei essa raça, eu tinha 20, eu tinha 30 anos e toda a minha vida eu dediquei a essa raça. A experiência do criador reconhecida através das inúmeras feiras, exposições e leilões é contada através de um trabalho focado em qualidade. Qualidade que tem receita e que o criador também não esquece. Para você ter um gado de primeira, você tem que ter pasto de primeira. Então você tem que trabalhar com pasto bom, uma boa ração, a base principal, sal. Se for da Matsuda, completa o círculo de produção boa. Se você tem um gado de boa qualidade, na aguada boa, sal bom, pasto bom, bom manejo, então é um círculo completo para um pecuarista hoje. A Matsuda agradece a mais um produtor brasileiro pela história vitoriosa na nossa agropecuária. Neste caso, de maneira especial, ao seu Eduardo fazemos a nossa singela referência nessa matéria, citando como exemplo de empresário rural, reconhecimento ao trabalho de um homem que viu a Matsuda nascer, crescer e que, como nós, guarda com carinho a confiança e comprometimento dessa parceria. A Matsuda para mim é a minha vida, é a vida do pecuarista brasileiro. Eu conheci a Matsuda em Alves Machado, eu vendia semente de capim colonião. E eu continuei depois comprando semente de capim dele, semente melhorada. E de toda a minha vida eu vivi com a Matsuda. Hoje, se fosse a Matsuda, eu não tinha um gado que eu tenho hoje. Quer dizer, todo gado, eu compro todo tipo de sal que ela produz, eu compro. Experimentei todos os sais minerais que o Brasil, dessas firmas que tem, nenhum compara com a Matsuda. O pecuarista sem a Matsuda, ele anda devagar. O pecuarista sem a milagreira. O pecuarista sem a milagreira. Tchau.